A Praça Presidente Vargas está recebendo a decoração de Páscoa, além de outros atrativos, o tobogã e a roda gigante, com 36 metros de altura, com capacidade estimada para 90 pessoas. A roda gigante e o tobogã ficam à disposição da comunidade até o dia 9 de maio. Os brinquedos são gratuitos. A programação começa na sexta-feira, 8 de abril, uma pré-abertura da Páscoa, na Toca do Coelho, na conhecida Casa do Artesão, na Praça Santos Dumont, às 20 horas e 30 minutos. A abertura oficial da programação da Páscoa está agendada para sábado, a partir das 20 horas e 30 minutos, aqui na Praça Presidente Vargas. No domingo, dia 10, a partir das 11 horas, na Praça Central, a comunidade vai poder aproveitar as diversas atrações, entre elas o Trenzinho da Alegria, disponível sempre aos sábados e domingos. Obrigado. Obrigado.